Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês pessoal? Estou indo ao mercado, aquele mercadão imenso aqui, uns 3, 4 quilômetros da minha casa aqui no Fosse, mas eu achei que estava caroando, almocei, tomei o remédio da diabetes e fui cochilar para pôr o celular para carregar, acabei dormindo, acho que eu sono mais de uma hora, acho que é cansaço, esquentei muito a cabeça com essa blusa da minha neta, graças a Deus já terminei, depois vou fazer um vídeo bem bonitinho dos detalhes e vou pôr no canal, nossa, mas está um sol gostoso aqui fora, está muito bom para estar saindo, depois de 10 dias fechado, o pet shop aqui, aqui é o pet shop, aqui onde eu compro a ração, o rapaz abriu, ela perdeu esse mês, porque eu comprei a ração lá mais próximo da minha casa, ainda ao sol, ainda paguei mais barato, porque eram os últimos sacos da ração de 10 quilos, né, da gatos, e aí ela ainda me fez mais barato, a menina, falou, como tem poucos, eu falei, nossa, guarda esses aí para mim, porque eu vou precisar, futuramente eu venho buscar, né? mas é um vídeo bem curtinho mesmo, eu estou aqui próximo da minha casa, só para não perder o costume, né pessoal? não sei, o sol está batendo no meu rosto, o sol está batendo na minha linda face 70 anos, hein pessoal, nem ruga eu tenho, hein, que maravilha, né, de genética, não é verdade? olha aí, ó, passei só aquele creme nível, um pouquinho no rosto, porque já está aparecendo aquelas manchas que aparecem para tudo que é velho, né, não tem jeito, uns aparecem na mão, outros aparecem no rosto gozado, minha mão não tem mancha, está aparecendo no meu rosto esse dia estava na minha querida estrela, que ganhei uns mimos muito bacanas dela, por sinal e a estrela não tem aquelas manchas no rosto, ela tem mais na mão, e eu tenho mais no rosto que está aparecendo que chama melasmo, né, esses caras não tem que inventar, viu? a gente já fica velho, tudo vai caindo, ainda também essas manchas no rosto da gente para complicar, já cheguei no mercado, falei que era um vídeo bem curtinho bem curtinho, já cheguei no mercado, já cheguei em frente daquele posto que eu abasteço antes, eu vou dormir um soninho tão bom, tão gostoso estava assistindo a Flor de Lótus, acho que o último vídeo que a Flor fez assisti de um ano atrás, que ela estava picando o pau em umas pessoas aí e assisti um agora, recente dela, sai da frente moça está vendo que o carro está entrando, fica com essa bundona aí, bem na minha frente e aí o que acontece, vou pôr aqui na minha, na minha, é, não é bem a minha vaga, né, mas aqui é para pessoas deficientes, mas como eu tenho cartãozinho aqui da eu tenho cartão aqui das pessoas idosas deixa eu tirar esse cinto que me mata eu falei que era um vídeo bem curtinho, já cheguei aqui no mercado já vou estacionar melhor, que ele está meio torto tentando arrumar ele aqui na vaga certinho, que ele estava meio torto mas agora eu vou dar um tempo aqui e vou entrar no mercado, entenderam? ainda bem que eu lembrei de trazer minhas sacolas vamos lá ver as novidades, os doces cristalizados essas coisas boas que tem, né? eita, mercado bom e bem próximo da minha casa por enquanto eu vou ficando por aqui, ó tchau, um beijo, fiquem todos com Deus até o próximo vídeo, até o próximo encontro até de repente por aí, pessoal não se esqueça no YouTube é Elvirinha na fanpage no Instagram Elvirinha na cozinha tchau 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 pessoal agora eu vou mesmo, já coloquei a máscara que eu não vou vacilar tô levando a lupa aqui de perto que é pra enxergar o preço das coisas se não, de muito perto eu não enxergo mas pelo jeito eu tô vendo todo mundo sem máscara, viu? o povo não respeita, né? é, mas não vou arriscar, né, pessoal? problema sexual deles, né? se eles não querem pôr a máscara o problema é deles eu vou ficar com a minha máscara entendeu? então é isso aí tchau, um beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo o povo reclama que eu choro quando eu vou no mercado não é que eu choro dessa vez eu gastei um pouco menos talvez uns 50, 60 reais a menos antes do Natal eu fiz uma compra de carnes e eu gastei mais mas eu só fui comprar umas golozenas, pessoal olha aí, ó 399 reais tudo bem que eu comprei mistura comprei peito de frango comprei aqui carne moída comprei os fígado da menina, né? comprei aquelas carnes suína que é uma delícia que já vem temperada ó, um show de bola ela vem sem osso ó, pernil suíno sem osso temperado é muito prático comprei coxinha de galinha comprei uma carne moída de primeira comprei bife bem pouquinho bife só pra matar minhas bichas de bife milanesa porque a gente sozinha a gente gasta pouco só que acabei de chegar em casa, ó o último café eu não olho pra comprar as coisas então a gente chega e vai pegando pra o arroz da mel aproveitei essas ofertas, ó 5 desses só a gente que vai pegando vós só tem não só pra e eu agora trombra e vou く trustees